Lula acumula um patrimônio milionário. Uma parte desse dinheiro ele arrecadou dando palestras com a sua empresa LILS, que faturou cerca de 27 milhões de reais entre 2011 e 2015. Apesar de não termos dados atuais sobre a empresa, é bem possível que hoje ela gere ainda mais dinheiro para o presidente. E considerando os dados detalhados divulgados pelo TSE, no ano de 2022 é possível observar seus investimentos caderneta de poupança, fundo de curto prazo, aplicações financeiras, entre outros. Todas essas escolhas financeiras geraram em 2022 uma renda de aproximadamente 5 milhões e 700 mil reais ao atual presidente da república. Outra parcela de sua fortuna vem do salário que recebe por compor o Partido dos Trabalhadores. No detalhamento de contas do partido consta que ele, como funcionário, recebe desde o final de 2019 cerca de 22 mil reais por mês.